É, meu nome é Samira, como a Nath falou, eu sou uma mulher parta de 40 anos, cabelo longo, cacheado, cabelos escuros, olhos escuros, eu tô de óculos preto, com os aros redondos, tô usando uma blusa branca. Eu sou gerente de UX Research aqui no Hub Digital, sou responsável pela parte de investigação da usabilidade dos nossos produtos digitais. Hoje a minha operação possibilita que os times criem e testem os seus produtos com os usuários reais. A gente leva, de fato, os produtos que a gente produz para as mãos dos nossos consumidores e a gente faz com que eles usem, testem, nos deem feedbacks, para a gente entender se a experiência que a gente está, né, construindo está fácil, está difícil, se ela é adequada ou não para as necessidades que essas pessoas têm. Então, a gente é um elo, né, com os nossos usuários finais. Hoje eu vim aqui falar bem rapidamente aí sobre um tema que tem ganhado bastante relevância, né, em vários fóruns da sociedade, especialmente aqui dentro da Globo, que é a acessibilidade. Mas, para começar a falar sobre isso, eu gostaria de lançar algumas perguntas para vocês, para que vocês pensem junto comigo. Quem aqui, durante seus dois minutinhos de intervalo, entre uma atividade e outra do dia, abre a home da Globo.com e dá aquela escaneada rápida na página, olhando aí as imagens, as chamadas, para a gente saber o que está acontecendo no mundo, né, naquele momento. Outra situação, quem aqui acessa aí a home do Globoplay e escolhe um título só pela capa, achou a capa bonita e vai lá e escolhe, né, aquele filme ou aquela série para assistir. Ou quem já ouviu, né, uma propaganda de algum título e tem os efeitos, né, sonoros ali, a trilha sonora, o áudio, ficou interessado, né, sobre aquela produção. Acho que a maioria daqui deve fazer isso, né, de forma muito rotineira e no seu dia a dia. E se vocês fazem isso, isso é um sinal, claro, de que vocês enxergam e ouvem muito bem. No entanto, a gente sabe que tem milhares de brasileiros que não fazem isso com total facilidade. Infelizmente, eles não fazem isso nos nossos produtos, porque eles são cegos, porque eles são surdos, ou porque tem algum tipo de deficiência, né, mesmo cognitiva, que pode impedir os aí de fazer isso. Esse problema ficou muito claro, assim, muito evidente para a gente, quando a gente, no início desse ano, decidiu realizar testes de usabilidade com pessoas com deficiência visual e auditiva nos nossos sites. A gente testou o Globoplay, a gente testou a home da Globo.com, o G1, o GE e o G-Show. E aí a gente descobriu que a gente está falhando em premissas básicas, que permitem aí que um consumidor com deficiência interaja com os elementos da tela, né, dos nossos produtos e, de fato, consuma as informações que a gente coloca ali disponível. A gente viu que os nossos códigos não estão preparados para receber os leitores de tela que os usuários cegos usam. A gente percebeu que as nossas imagens aí que acompanham as matérias, né, muitas vezes elas não vêm com uma descrição que realmente ilustra o que elas representam, né, o que elas querem dizer e elas não comunicam o impacto, né, que elas têm para uma pessoa que realmente está vendo, né. Então, o cego, ele não tem, né, esse alcance da informação que a gente que vê tem. E, às vezes, nem todas as cores, né, que a gente utiliza nas telas, está com o contraste adequado para a leitura ou mesmo alguns elementos e fontes, a gente não coloca alternativas de tamanhos diferentes para que, né, as pessoas que têm baixa visão consigam consumir esses conteúdos. E a gente não tem tradução dos nossos conteúdos para libras, né, então muitos surdos também eles não conseguem consumir os conteúdos. Eu não sei se as pessoas aqui sabem, mas uma grande parcela das pessoas surdas não são alfabetizadas em português, elas só sabem libras, né, a linguagem delas, né, a forma como elas foram alfabetizadas apenas em libras. E daí, né, essas pessoas, elas não têm acesso, né, a essas experiências que eu perguntei para vocês de escolher um filme, de ler rapidamente uma notícia ali, né, consumir uma informação, né, da forma como a gente consegue, né, dessa forma fluida, fácil, rápida e independente. Muitas vezes, essas pessoas, elas precisam da ajuda de outras pessoas para utilizar os nossos produtos. E isso significa, né, que os nossos produtos não estão totalmente acessíveis. Esse teste serviu para a gente realmente entender que a gente precisa correr, né, atrás disso que a gente chama de acessibilidade. O que é exatamente acessibilidade? A acessibilidade é um conjunto de características, seja de um serviço digital, ou um produto físico, ou mesmo um prédio, tá, gente, uma casa. Mas é um conjunto de características que permite, assim, o acesso de qualquer pessoa a esse serviço, ou esse lugar, incluindo aquelas que têm ou mobilidade reduzida, ou algum tipo de necessidade especial, né, devido a algum tipo de deficiência visual, auditiva ou intelectual que ela tem. E quando a gente fala de acessibilidade para o universo digital, é muito comum a gente lembrar só da surdez e da cegueira. Mas existem, né, outros tipos de deficiência cognitivas, intelectuais, como o autismo também, que a gente, às vezes, não leva em consideração, a gente esquece. E, às vezes, questões também que impedem a acessibilidade por, às vezes, analfabetismo, né, funcional, que é algo que tem, né, muito forte aqui em países, né, do terceiro mundo, como o Brasil. E, assim, só como dado, né, que muitas vezes as pessoas ficam, ah, mas quantos por cento da população, né, que tem deficiência? Hoje, no Brasil, o IBGE estima que cerca de, mais ou menos, 25% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. Isso é uma parcela grande, né, quando a gente vê essa estatística, a gente realmente percebe que é muita gente. Mas como que a acessibilidade, ela se relaciona com a Globo? A Globo é uma empresa que ela, né, é a empresa dos 100 milhões de uns, né, dos brasileiros. E a gente sabe que dentro desses 100 milhões de uns, tem muitos surdos, tem muitos cegos, tem muitas pessoas com baixa visão e a gente quer que a Globo seja, né, uma Globo de todos. Então, a gente tem que dar pleno acesso aos nossos produtos para esses brasileiros. A gente quer que eles possam acessar o G1 e se informar, a gente quer que eles acessem o Globoplay e assistam nossos seriados, nossas novelas, enfim. E hoje eles não têm, né, como acessar. Eles tentam, eles não conseguem e daí eles não voltam mais. E eles acabam adotando outros produtos. Foi um achado, né, importante, que vale a gente destacar, que a gente percebeu nesse estudo, é que as pessoas dessa comunidade de surdos e cegos, elas estão, assim, já acostumadas a não ser contempladas pelos produtos digitais. Elas estão acostumadas a ficar à margem, gente. Elas têm pouquíssimos produtos digitais que realmente atendem, né, os requisitos de acessibilidade e daí elas usam o que dá, o que tem. Elas se organizam em grupos para uma ajudar a outra a conseguir usar, acessar alguns tipos de informação. Porque não é só a Globo que está longe, né, dessa comunidade. Não é só os nossos produtos que estão aí com esse débito, com essas pessoas. A gente tem muito, a maioria dos produtos do Brasil ainda não tem, né, requisitos mínimos de acessibilidade para atender essa comunidade. Para vocês terem ideia, a gente sequer tem um sinal em Libras para identificar o Globoplay, que é um grande produto, né, que é muito conhecido pela população brasileira, mas a gente não tem um sinal em Libras para as pessoas se referirem ao produto. Hoje, se elas quiserem conversar entre elas sobre o Globoplay, elas têm que soletrar cada letra da palavra Globoplay para se referir ao produto. Porque o nosso produto não foi batizado, né, que é um ritual que a comunidade surda tem que dar, né, esse nome para o produto. Isso não aconteceu ainda, o que mostra, né, que a gente está ainda muito distante dessa comunidade, que a gente tem que procurar acessar essas pessoas e nos disponibilizarmos para elas como serviço, né. Ok, esse teste, né, serviu para a gente mapear esses vários problemas, a gente entender que a gente tem que cuidar desse assunto, mas como que a gente vai corrigir esses problemas? E aí, assim, eu vou aproveitar, né, essa pergunta para agora trazer, finalmente, um exemplo bom, assim, que está acontecendo aqui dentro da nossa casa, que é o Cartola. Hoje, o nosso Fantasy Game, né, que utiliza aí o Campeonato Brasileiro como base, né, como conceito do jogo, ele está sendo aí o produto que está puxando essa transformação da nossa cadeia de produção de serviços digitais. Ele é um produto hoje que desenvolve já visando a entrega com acessibilidade. Desde 2018, o Cartola, ele começou a atender a pedidos da comunidade de usuários, alguns usuários cegos que queriam jogar, que queriam disputar o jogo, né, de forma igual, né, de cartoleiro para cartoleiro ali, ele queria se sentir parte da comunidade. E eles começaram a mandar mensagens para o time do Cartola e deu certo, porque tínhamos pessoas ali com o ouvido aberto e elas se importaram com esses pedidos da comunidade cega, especialmente do Rogério, que é um usuário, né, do Cartola que está com a gente aí até hoje. Ele até hoje manda feedbacks, manda pedidos. E isso foi um estímulo para o time passar a incorporar essas tratativas de acessibilidade em todas as fases ali do processo produtivo. E hoje, né, grande parte das features que o time produz, elas já saem com requisitos de acessibilidade para as pessoas que têm deficiência visual. Então, assim, incorporar essas premissas de acessibilidade nas fases, né, da cadeia de desenvolvimento ali, ela depende de um trabalho colaborativo ali entre o time, né, só assim que a gente vai conseguir solucionar esses problemas que já existem. Mas, para além de solucionar isso que a gente mapeou, isso que a gente identificou no teste, que são coisas que já estão no ar, o nosso maior desafio hoje, na verdade, é a gente começar a desenvolver os produtos desde o dia 1 aqui dentro da nossa empresa, já pensando em acessibilidade, para quando eles sejam lançados, para que eles já saiam acessíveis, para que a gente não tenha, né, o lançamento do produto sem requisitos de acessibilidade, para que depois ele volte e seja corrigido. A gente precisa que os nossos designers comecem a criar features, né, a desenhar as interfaces já com cores, com features, formatos, pensando nas pessoas com deficiência. A gente precisa que os nossos desenvolvedores já produzam e organizem o código aí de forma a pensar nos leitores que os cegos vão utilizar. A gente precisa começar a pensar em intérpretes, avatares de libras, para a gente, né, disponibilizar, para que os nossos conteúdos sejam ali consumidos também pelos surdos. A gente precisa, né, que os researches aí, os pesquisadores de experiência e usabilidade, eles incluam nas amostragens de testes pessoas com deficiências, para que elas também participem desse processo de testar, de validar esse produto que vai ser para elas também. Então, cada um tem que fazer a sua parte, né. E aí tem um outro ponto, que para além da gente pensar que nós aqui como profissionais temos que fazer isso para o consumidor final, a gente também tem que pensar em incluir profissionais PCDs nos nossos times, né, e incluí-los não é só uma premissa de respeito à diversidade, mas é também, assim, um passo fundamental para a gente se desenvolver, para a gente conhecer mais sobre esse universo, para a gente se envolver mais. A gente só vai saber mais sobre a cegueira ou a surdez e sobre como abordar isso num projeto se a gente tiver do nosso lado profissionais que representem essas deficiências. A gente quer ter designers cegos, desenvolvedores surdos, POs e outros papéis da nossa estrutura que também sejam ocupados por pessoas com essas características. Então, incorporar essas pessoas, né, às nossas equipes e ao processo de construção e para a gente conseguir evoluir nossos produtos e torná-los acessíveis é uma maneira mais genuína e empática da gente dar esse passo, né. Então, esse é um ponto também muito interessante para a gente falar hoje, já que a gente está falando de processos de trabalho, de construção de time. E é isso, a gente precisa realmente de se reorganizar, né. A esteira do processo produtivo, ela precisa incorporar essas novas práticas, né, para a gente começar a atender essas exigências e essas premissas de acessibilidade nos nossos produtos. Já existem leis, já existem decretos, né, que exigem isso da gente, elas já são formais, né, e na verdade a gente quer que, para além de cumprir uma lei, a gente quer fazer isso pelo propósito, né, de democratizar o acesso à informação, ao entretenimento, e a todos os conteúdos que a gente produz aqui na Globo. E é um ponto interessante também pensar que a acessibilidade, ela é benéfica para todo mundo, né, além dos requisitos de acessibilidade que estão nessas leis, nesses decretos, nas boas práticas, né, além deles garantirem que pessoas com essas deficiências que a gente falou, elas possam, de fato, conseguir usar o produto, tem o outro lado da acessibilidade que ela também aleva os padrões de experiência para os usuários que também, que não são PCD, são pessoas, né, que não têm nenhum tipo de deficiência. Isso porque muitas das funções que são mais associadas à acessibilidade, elas possibilitam ali um alto grau de adequação e de personalização da interface. Então, assim, a gente faz uma adequação dos nossos produtos para que a gente alcance pessoas que hoje a gente não está alcançando e que esses produtos sirvam para elas, e ainda assim, quase que como um bônus, né, a gente melhora a experiência de uma forma geral, a gente ainda tem essa possibilidade. É um exemplo típico, né, de melhorar a acessibilidade das calçadas nas ruas. A gente beneficia os cadeirantes, mas a gente beneficia também as mães que andam com os carrinhos de bebê, a gente beneficia até, né, qualquer um de nós que, quando está voltando do supermercado com aquele carrinho, né, cheio, a gente vai encontrar uma calçada melhor para a gente trafegar. E um depara do universo digital, né, é que quando a gente aciona, né, a gente coloca ali no sistema funções mais simples, né, tipo de alteração de contraste, de aumento de letra, de elemento, a gente não atende só as pessoas com baixa visão, né, a gente atende também as pessoas mais idosas que já têm algum problema na vista, ou pessoas com sensibilidade à luz, à cores. Então, a gente eleva, né, a experiência para todo mundo. E o ponto é esse, né, a acessibilidade, ela é essencial, ela é necessária e ela é ótima, né, ela é boa para todo mundo, para todos os usuários. Obrigado. 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 Obrigado.